A Bíblia diz que a alegria e festa diante dos anjos de Deus lá no céu, por um pecador que se arrepende. Esta noite é uma noite de alegria que festa no céu, bendito seja Deus. Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o registro de João no capítulo 3. João capítulo 3. E nós vamos ler essa passagem, mas leremos também, introduzindo essa passagem, o que está no capítulo 2, a partir do verso 23. Então João, a partir do capítulo 2, verso 23, e o capítulo 3, versos de 1 a 15. Está escrito o seguinte. Estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse. Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus. Em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus. Em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, é carne. E o que é nascido do Espírito, é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importo-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos. Como pode suceder isto? Acudiu Jesus. Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade, em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. A saber, o filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado. Para que todo que nele crê, tenha a vida eterna. Amém. Era a festa da Páscoa, e Jesus estava em Jerusalém. E ele realizou muitos milagres, muitos prodígios. E diz a Bíblia que em virtude desses prodígios e sinais que Jesus operava, muitos creram nele. E diz a Escritura, que esta fé em Jesus, não era uma fé genuína. Era apenas uma admiração. Era apenas uma reação ao poder extraordinário de Jesus, de fazer coisas insólitas, milagres estupendos. Essas pessoas acreditavam em Jesus. Mas diz o texto que Jesus não acreditava nelas. Porque a fé que elas estavam tendo em Jesus, não era a fé salvadora. Era apenas uma admiração, pela sua pessoa poderosa, pelos prodígios e sinais que ele fazia. E então, dentre essas muitas pessoas, que estavam acreditando em Jesus, por causa de seus milagres, e vindo a Ele por causa de seus milagres, Nicodemos era uma delas. E é desta maneira que Nicodemos vem. De noite. Talvez, por constrangimento. Talvez, para ficar debaixo do manto do anonimato. Talvez, para que ninguém soubesse do seu interesse em manter ali uma entrevista, um contato com Jesus. Até porque ele era um fariseu, exatamente daquele grupo mais restrito, que acompanhava Jesus. Não porque estava interessado nos seus ensinamentos, mas para buscar uma ocasião oportuna. Para colocá-lo na contraparede, ou pegá-lo no contrapé, para fazer-lhe alguma acusação. Ou talvez, até porque também ele era membro do Sinédrio. Na época, chamado de um senador. Ou alguém que tinha muita influência na sua nação, por exercer um papel de total autoridade e grande liderança. Porque ele fiscalizava a vida moral, social e religiosa do seu povo. E esse homem vem, porque, como os demais, estava muito impressionado com os sinais de Jesus. Com os milagres de Jesus. E é nesse momento que ele tece elogios a Jesus. Mestre, sabemos que é exigindo a parte de Deus. Porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus, então, sai de cena desses elogios, acerca dos seus milagres. E diz assim para Nicodemus, Nicodemus, eu não quero discutir com você os meus milagres. Eu não quero discutir com você essa fé que você tem por mim. Porque está havendo milagres. Deixa eu tratar de um assunto central, vital, essencial na sua vida. Sem o que, nada do que você vai me dizer, tem qualquer valor. Eu quero tratar do seu coração. Eu quero tratar da sua vida. Eu quero tratar do seu destino eterno. Eu quero tratar de um assunto sobre o qual é importantíssimo. Porque sem ele, você não pode ser salvo. Você, Nicodemus, precisa nascer de novo. E é sobre isso que eu quero falar com você, nesta noite. Sobre novo nascimento. Não é um assunto lateral. Não é um assunto secundário. É aquilo que é essência para você. Porque se você não nascer de novo, a sua religião é vã. Se você não nascer de novo, a sua fé é vã. Se você não nascer de novo, a sua esperança é vã. Se você não nascer de novo, a palavra de Deus estará contra você no dia do juízo. Se você não nascer de novo, não há esperança de você ser salvo. Se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. É curioso que Jesus trate desse assunto com um homem como esse. Eu acho que, no ponto de vista humano, Nicodemus teria entrado e acesso em qualquer instituição religiosa. Com grandes honras. Que homem. Um líder. Um religioso. Vida moral e retocável. Jejuava duas vezes por semana. Frequentava a sinagoga. Ele era um homem admirado pelas suas virtudes. Ele era um homem diferenciado no seu tempo, porque era um mestre em Israel. Um doutor de teologia. Um mestre, um professor de religião, de Bíblia. E é para esse homem. Não é para Zaqueu, aquele que se enriquecer ilicitamente. Não é para aquela mulher samaritana, que passara por cinco divórcios. Estava morando com um amante. Não é para aquele ladrão da cruz, que vivera a margem da lei. E estava aí na undécima hora, prestes a morrer. Mas para um homem religioso. Para um homem ético. Para um homem líder. Para um homem doutor em teologia. Para um homem que era uma admiração do seu povo. Então hoje, eu quero conversar com você sobre três aspectos. Primeiro, sobre a necessidade do novo nascimento. Segundo, sobre a natureza do novo nascimento. E terceiro, sobre a causa essencial do novo nascimento. Por que que você precisa nascer de novo? Por que que o novo nascimento é fundamental? Primeiro, meus irmãos. Porque todos nós temos uma natureza pecaminosa. Nós nascemos em pecado. A inclinação da nossa carne é a inimizade contra Deus. Toda inclinação do nosso ser, é para se afastar de Deus. Os maus desígnios procedem do nosso coração. Mas a nossa salvação não. Jamais você procurará Deus por você mesmo. Jamais você vai desejar Deus por você mesmo. Jamais você vai ter capacidade e poder de mudar a sua própria vida. De limpar os seus próprios pecados. De receber por você mesmo, construir um novo coração. Uma nova mente, uma nova vida. Ao contrário, todos nós nos rebelamos contra Deus. Todos nós pecamos contra Deus. Todos nós, na nossa carne, queremos fugir de Deus. Somos inimigos de Deus. Não fazemos a vontade de Deus. Nós nos rebelamos contra Deus. Por isso, nós não temos salvação. Construída pela nossa própria mão. Mas deixa eu dizer outra coisa para você. Você e eu, precisamos entender isso. Por que que o novo nascimento é necessário? Porque Jesus Cristo disse no versículo 3 para Nicodemus o seguinte. Confira comigo. Nicodemus. Em verdade, em verdade te digo. Se alguém não nascer de novo. Não pode ver o reino de Deus. E ele diz no verso 5. Em verdade, em verdade te digo. Quem não nascer da água e do Espírito. Não pode entrar no reino de Deus. Se você não nascer de novo. Você não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer da água e do Espírito. Você não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, lá no céu só vai entrar um tipo de pessoa. Aquelas pessoas que nasceram de novo. Sem novo nascimento, não tem salvação. Sem novo nascimento, não tem vida eterna. Sem novo nascimento, não tem entrada no céu. Sem novo nascimento, você jamais chegará à presença de Deus. Jesus não está aqui sugerindo para Nicodemus. Jesus não está dando aqui uma pequena sugestão para ele. Oh Nicodemus, talvez seja bom você nascer de novo. Oh Nicodemus, quem sabe você pense sobre esse assunto. Não, ele diz no versículo 7. Confira comigo o que Jesus disse para ele no versículo 7. Jesus diz assim. Não te admires de eu te dizer. Importa-vos nascer de novo. É uma ordem, é imperativo, é necessidade absoluta. Sem o quê? Você não pode ser salvo. Mas em terceiro lugar. O novo nascimento é necessário. Porque apenas uma fé intelectual. Ou uma fé emocional. Não é suficiente. O versículo de número 23 a 25 do capítulo 2, mostra que ele estando em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Aí você diz, bom então está ok, se creram no nome dele, está tudo certo, estão salvos. Creram no Senhor Jesus, será salvo. Mas esse creram no seu nome, não era crer no verdadeiro Jesus, era no Jesus do milagre. E não no Jesus que foi levantado, que foi crucificado. Há muitas pessoas que admiram Jesus, que se aproximam de Jesus, até que buscam a Jesus, por verem milagres, por esperarem o milagre, por buscarem o milagre, para buscarem alguma coisa que ele possa fazer, para eles aqui e agora, no percurso do berço à sepultura. Mas esta fé, apenas de buscar um milagre, apenas por ver maravilhas, apenas por ver coisas extraordinárias, não é suficiente para a sua salvação. A fé que salva, é a fé no Cristo, que morreu, que ressuscitou. É no Cristo, que se colocou lá no nosso lugar, como nosso substituto, e morreu pelos nossos pecados, e ressuscitou para a nossa justificação. Por que que nós, por que que o novo nascimento é necessário? Necessidade dele. Porque o novo nascimento, é uma ordem absoluta. Importa-vos nascer de novo. Importa-vos nascer de novo. A pergunta que eu faço para você hoje é essa, você já nasceu de novo? Não é se você é membro da igreja presbiteriana, não é se você nasceu num berço evangélico, não é se você nasceu num país chamado cristão, não é se você frequenta uma igreja chamada cristã, não é se você teve pais cristãos, não é se você recebeu instrução religiosa, não é se você frequenta uma igreja, não é se você conhece bíblia, não é se você ora, não é se você é dizimista, não é se você jejua, não é se você tem compromisso com a série de agenda religiosa, a pergunta não é essa, você já nasceu de novo? Você já tem um novo coração? Você já tem uma nova mente? Você já tem uma nova vida? Seu nome já está escrito no livro da vida? Você já foi selado com o Espírito Santo da promessa? As coisas antigas já ficaram para trás? Tudo se fez novo na sua vida? Essa é a grande pergunta que você precisa responder, nesta noite. Mas, eu queria agora olhar com você o segundo ponto. Primeiro nós vimos a necessidade, agora nós vamos ver a natureza do mundo nascimento. E, a primeira coisa que eu preciso olhar com você à luz desse texto, é o que não é novo nascimento. Porque vejam vocês, lá está escrito em João 19, 39, que Nicodemus era um homem de bens, de posse, um homem próspero. Algumas pessoas pensam que se você for uma pessoa bem sucedida na sua vida financeira, é porque Deus está realmente com o coração inclinado para você, então está tudo bem com a sua vida. Agora eu vou dizer para você que prosperidade é uma benção, mas ela não satisfaz o seu coração. O dinheiro é uma benção, mas o dinheiro não pode dar para você a vida eterna. O dinheiro pode dar para você até uma casa bonita, mas não pode dar para você um lar feliz. O dinheiro pode dar para você roupas de grife, mas não um corpo perfeito. O dinheiro pode dar para você comida boa na mesa, mas não pode dar para você saúde. O dinheiro pode dar para você um rico funeral, mas não pode atravessar o val da morte e levar você ao céu. Há muitas pessoas que gastam a vida inteira pensando em ganhar dinheiro, e não se preocupam com aquilo que é essencial, nascer de novo. Segundo lugar irmãos, o que não é novo nascimento? Novo nascimento não é, diz o texto aqui, um profundo conhecimento da Bíblia, versículo 10, Jesus chama Nicodemus de mestre. Há pessoas que conhecem Bíblia, há pessoas que conhecem teologia, há pessoas que conhecem todo o histórico, ou a história da igreja, há pessoas que são peritas em destrinchar, em deslindar, todos os mecanismos das correntes teológicas, e talvez como Nicodemus, seja chamado de mestre, de professor, de doutor em Bíblia, de doutor em teologia, mas conhecimento não é suficiente para levar você a salvação. Jesus disse, você é mestre em Nicodemus, em Israel, você não está entendendo aquilo que é essencial, importa-vos nascer de novo. Talvez eu esteja me dirigindo hoje a muita gente aqui, que conhece, muito, que conhece Bíblia, que lê Bíblia, que sabe tantos textos de cor, que é capaz de fazer uma apologia das grandes doutrinas cristãs, mas eu quero dizer para você, que isso não é novo nascimento. Terceiro lugar, o que não é novo nascimento? Novo nascimento não é ser uma pessoa profundamente religiosa, olha comigo o versículo primeiro, havia entre os fariseus, sabe o que significa isso? Nicodemus fazia parte do grupo mais conservador e tradicional da religião de Israel, ele era um fariseu, ele frequentava a sinagoga, ele jejuava, ele entregava o seu dízimo, ele tinha muito cuidado com a sua aparência, com a sua postura na sociedade, mas ser uma pessoa religiosa não é suficiente, talvez você venha para a igreja, talvez você lê a sua Bíblia, talvez você faça o seu culto doméstico, talvez você ore, talvez você jejue, talvez você seja um dizimista fiel, mas isso ainda não é suficiente para a sua salvação, você precisa nascer de novo. Mas ainda, confira comigo, em quarto lugar, novo nascimento, não é ocupar um cargo de liderança na igreja, olha comigo o versículo primeiro, Nicodemus era um dos principais dos judeus, pensem comigo que em toda a nação de Israel, havia um instituto chamado de Sinédrio, composto de 71 homens, líderes do povo, fariseus, saduceus, anciãos, escribas, esses homens eram a aristocracia religiosa da nação, ele era chamado de senador, esse concílio chamado Sinédrio, é quem cuidava da vida política, moral, familiar e religiosa do seu povo, ele era um desses homens, ele acompanhava a vida das pessoas, ele olhava para a vida das pessoas, ele quem fiscalizava a vida espiritual das pessoas, mas ele mesmo não era um homem salvo, ninguém é salvo porque é pastor, ninguém é salvo porque é presbítero, ninguém é salvo porque é diácono, ninguém é salvo porque é missionário, ninguém é salvo porque ocupam a posição de liderança na igreja, a salvação precisa passar pelo novo nascimento. Mas ainda, mas ainda, em quinto lugar, o que não é novo nascimento? Novo nascimento, não é apenas ter informações certas acerca da pessoa de Jesus, olha comigo o versículo 2, este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele, olha a teologia, é boa, não há reparo no que ele está falando de Jesus, ele sabe que Jesus é um mestre, ele sabe que Jesus vem de Deus, ele sabe que Jesus é enviado de Deus, ele sabe que Deus está com Jesus, ele sabe que Jesus faz maravilhas, que Jesus faz milagres, e só Deus tem poder para fazer milagres? Ele é um ortodoxo, ele é um conservador, ele tem teologia boa, ele tem informação certa, ele tem conhecimento daquilo que é a verdade, mas só o conhecimento intelectual, acerca de quem é Jesus, do que Jesus faz, do que Jesus pode, de onde ele veio, para que que ele veio, não é suficiente, você precisa nascer de novo. Mas em sexto lugar, o que não é novo nascimento? Novo nascimento, não é apenas uma reforma moral, um verniz religioso, olha comigo o versículo 6, Jesus diz assim, o que é nascido da carne, é carne, o que é nascido do Espírito, é Espírito. Sabe irmãos, muitas pessoas, como os fariseus da época, acham que, salvação tem a ver com você deixar determinados hábitos. Na cultura brasileira, a pessoa pensa assim, eu era um fumante, fumava duas carteiras de cigarro por dia, agora eu estou liberto do fumo, agora eu não fumo mais, então estou salvo. Eu era um bebedouro inveterado, uma garrafa de pinga por dia, hoje eu sou um homem sóbrio, então estou salvo. Eu usava drogas, agora eu estou, o meu corpo limpo, não preciso mais me recorrer às questões químicas, então eu estou salvo. Eu vivi uma vida de impureza, agora a minha mente está pura, então eu estou salvo. Nós podemos e devemos até deixar determinadas práticas nocivas mesmo, claro, isso é bom, claro, mas eu vou lhe dizer, que uma pessoa pode ser ética, ser um bom cidadão, ser um bom marido, ser um bom pai, ser uma boa mãe, ser uma boa cidadã, ser até um bom religioso, ser uma vida, ter uma vida ética, do ponto de vista da sociedade, irreparável, irretocável, Nicodemus era esse homem, admirado, respeitado, amado no seu país, líder na sua nação, um homem mestre, um homem religioso, um homem virtuoso, mas Jesus olha para ele e diz, Nicodemus, em verdade, em verdade, digo, que se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus, Nicodemus, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus, Nicodemus, importa a você nascer de novo. Então, isso é um verniz, isso é uma casca, isso é apenas uma aparência de piedade, mas Deus quer lhe dar, é um novo coração, é uma nova mente e fazer de você uma nova criatura. Agora, já que falamos do que não é, vamos ver agora o que é novo nascimento. Primeiro, o que é novo nascimento? Novo nascimento, irmãos, é algo radicalmente novo mesmo. Versículo 3 está escrito o seguinte, olha comigo. A isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade, te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E essa palavra novo aqui, a palavra grega nova, é novo, não no sentido, que é, tem pouco tempo não, é inédito, é novo, que nunca existiu, que vai começar a existir, é completamente inédito, é aquilo que não existia antes, é como se Deus estivesse criando o universo e como criou, do nada Ele fez todas as coisas, Deus vem e faz algo novo na sua vida, não é uma reforma, não é uma caiação, não é um verniz, não é uma aparência, é algo radical, é algo novo, Deus vai lá e tira o seu coração de pedra, e te dá um coração de carne, Deus vai lá e limpa a sua mente, Deus vai lá e apaga os seus pecados, Deus vai lá e transforma as suas motivações íntimas, Deus vai lá e te dá uma nova vida, tudo se faz novo, agora você é nova criatura, filho de Deus, nasceu na família de Deus, nasceu de cima, nasceu do alto, nasceu do Espírito, é algo totalmente novo. Eu quero dizer para você que o céu, não é apenas o seu destino, o céu é também a sua origem, quando você nasce de novo, você nasce de cima, quando você nasceu na sua família, você trouxe a carga genética do seu pai e da sua mãe, o que é nascer da carne, é carne, eu nasci na minha família, herdei do meu pai, herdei da minha mãe, a natureza humana, a natureza pecaminosa, mas agora para você nascer de novo, você precisa nascer de cima, nascer do alto, nascer do Espírito, nascer de Deus, isso é totalmente novo, novo. O que é novo nascimento? Segundo lugar, é uma transformação interior realizada pelo Espírito Santo, veja comigo, por gentileza, o que está escrito no versículo 5, olha aí, por gentileza. Respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascer da água? Os estudiosos concordam que, Jesus está usando uma linguagem que Nicodemos podia entender. João Batista estava pregando no deserto da Judéia, batismo de arrependimento, para remissão de pecados. Primeiro passo para você nascer de novo, é você se arrepender dos seus pecados. É você reconhecer que você é pecador, é reconhecer que o seu pecado é maligníssimo, é reconhecer que o seu pecado afasta você de Deus, agora e na eternidade. É reconhecer que o seu pecado é pior do que pobreza, pior do que doença, pior do que solidão, pior do que a própria morte. É você então reconhecer que com os seus pecados, você não pode entrar no reino de Deus, é preciso que você reconheça isso. Diz, meu Deus, eu estou arrependido de quem eu sou, do que eu falo, do que eu penso, do que eu faço, de como eu reajo, de como eu desejo as coisas no meu coração, eu me arrependo Senhor. E então começa por aí, você precisa nascer da água, você precisa se arrepender, e você precisa então agora nascer do Espírito. Quando você confia em Cristo, você recebe um novo coração, uma nova vida. Isso não é hereditário, Jesus Cristo disse, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Não é hereditário. Alguém pergunta assim, você já nasceu de novo, você é filho de Deus? Alguns dizem, claro, claro, meu pai é o pastor da igreja, minha mãe é líder do núcleo, do ciclo de oração da igreja. É uma benção você ter um pai crente, talvez um pai pastor, ter uma mãe de oração, mas isso não faz você filho de Deus. Ninguém é filho de Deus que nasceu na família A, que nasceu na família B, ninguém é filho de Deus porque é presbiteriano, ninguém é filho de Deus porque é batista, ninguém é filho de Deus que é metodista, ninguém é filho de Deus que é assembleiano, ninguém é filho de Deus porque é católico romano, para você ser filho de Deus, para você ter um novo coração, você precisa se arrepender e crer, você precisa nascer de novo, nascer de novo. Mas ainda mais, o que é que é novo nascimento? o novo nascimento irmãos amados é uma obra livre, soberana e misteriosa do Espírito Santo de Deus, olha comigo o versículo 8 Nicodemos não estava entendendo as palavras de Jesus e aí Jesus diz para ele assim ô Nicodemos, o vento sopra onde quer, ouve a sua voz mas não sabes onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito tem muita gente querendo muito trabalhar o racional diz o seguinte, eu só vou crer no dia que eu entender tudo aí Jesus usa essa figura pois bem, pois bem é o seguinte, o vento sopra onde quer você ouve a sua voz você não sabe de onde vem, nem para onde vai você vê o vento você não vê o vento, você sabe que ele existe sabe você vê o efeito do vento vê, você sente o vento sente, você vê o vento não o vento sopra onde? onde ele quer onde ele quer você controla o vento? não você muda o vento? também não assim assim é a obra do Espírito Santo no meu no seu coração ele sopra onde você e eu não sopraríamos ele sopra em quem você e eu não sopraríamos ele sopra onde? sopra aqui na igreja sopra dentro da sua casa sopra lá dentro do hospital sopra lá no campo de futebol sopra lá na boate sopra lá no bar da esquina sopra na calçada quando a pessoa está injetando droga nas veias ele sopra onde ele quiser quantas pessoas meus irmãos caíram em convicção de pecado enquanto estavam injetando droga nas veias essa semana eu estava conversando com um pastor ia me dizendo a vida pregressa dele e ele disse o seguinte pastor eu estava no pior eu estava separando da minha mulher vivendo na prostituição vivendo nas drogas dentro de um quarto de hotel e eu usei uma dose grande demais e eu estava morrendo e eu tive forças para ligar para ela por favor me ajude eu estou morrendo e ela veio até onde eu estava eu ainda estava lúcido e eu disse para ela me ajude eu estou morrendo e ela disse eu não posso te ajudar mas eu conheço alguém que pode e ali ela falou só existe um que pode ajudar você é Jesus o filho de Deus ele se passou naquele momento drogado como eu estava pensando eu que ia morrer com aquela dose excessiva que eu tinha injetado nas minhas veias eu levantei os braços Senhor se tu existes salva-me e naquele momento o efeito da droga passou o coração dele foi transformado ele diz eu saí dali pastor mudado liberto perdoado salvo Jesus mudou minha vida naquele momento ele sopra onde quer talvez você não entenda eu um dia fui procurado para uma irmã lá em Vitória ela disse assim para mim pastor o meu marido é ateu meu marido não crê em Deus meu marido é um homem intelectual meu marido é um estudioso de filosofia meu marido é um camarada que olha para a religião para a fé cristã e zomba ele acha que isso aí é uma bobagem que isso aí não tem fundamento que isso aí está fora dos preceitos mais robustos da filosofia e ele é um camarada assim meio nariz empinado e ele me desafiou essa semana que o senhor tiver coragem de ir na minha casa discutir filosofia com ele que é topa conversar com o senhor e aí eu assim meio aventureiro disse tá bom eu vou vou e eu confesso para vocês que eu tive uma longa conversa de três horas com aquele cidadão uma infrutífera conversa quanto mais eu argumentar pior ficava quanto mais eu levantava argumentos teológicos filosóficos pior ficava lá pelas tantas disse meu Deus não é por aí vamos falar um pouquinho deixa eu falar uma coisa para você Jesus o filho de Deus veio ao mundo ele se fez carne e ele morreu na cruz para levar os seus os meus os nossos pecados ele morreu ele ressuscitou e na medida que eu ia contando essa história que você conhece simples percebi que o coração dele foi se quebrantando quando eu terminei a conversa esse homem estava chorando se rendendo aos pés do salvador o que eu achei bonito é que esse homem doutor Max Leão tornou-se o mais doce da igreja ia fazer a questão de ir para o portão da igreja abraçar a pessoa que chegava deixa eu dizer uma coisa para você o vento sopra onde quer sabe o que significa isso? o Espírito Santo é livre é livre é livre sabe o que significa isso? o Espírito Santo é soberano é soberano quando ele sopra não tem jeito de resistir a obra de Deus é irresistível louvado seja Deus eu já disse para vocês aqui tem gente nova eu vou repetir esse fato eu nunca me esqueço de que eu estava em Vitória numa emissora de televisão para dar uma entrevista e do meu lado estava um cidadão muito bem vestido muito educado com palavras muito educadas conversando comigo uma boa conversa eu não sabia quem era aquele cidadão quando eu fui conversando um pouco mais e perguntando aquele cidadão era um homem que fazia parte de uma quadrilha que assaltou uma agência bancária do Itaú em São Bernardo do Campo e então eram sete assaltantes quando a polícia entrou naquela agência eles estavam aliás não foi esse fato enquanto eles estavam saqueando o banco uma menina no colo da mãe começa a chorar a menina chamava Talita e esse cidadão disse para a mãe faz essa menina calar senão eu mato essa criança com você a menina chorava mais ainda aquele homem deu um tiro na mãe e matou a mãe e a criança naquele dia a polícia conseguiu eliminar cinco daqueles assaltantes dois escaparam inclusive ele Paulinho Bang Bang era o nome dele ele era filho de uma família de classe média de Sorocaba por causa das drogas brigou com o pai saiu de casa e virou um marginal a polícia botou a mão nele ele foi preso eu não sei quantos se lembram salvo o melhor juízo isso foi em 1989 salvo o melhor juízo não estou bem seguro disso mas me lembro de um fato o marido daquela mulher pai daquela menina assassinada disse em rede nacional de televisão eu perdoo o assassino ele praticou essa loucura porque ele não conhecia o Deus que eu conheço tempos depois ele manda um evangelista lá na cadeia levam a bíblia para o Paulinho Bang Bang e o evangelista vai para a cadeia e quando está entregando a bíblia para o Paulinho Bang Bang aquele homem criado ali naquele ambiente tão horrível e piorado naquele ambiente tão horrível pegam a faca que ele mesmo tinha feito e se levantam para enterrar o punhal no peito do evangelista quando ele se levanta um poder maior do que o dele o desarticulou e ele caiu ao chão prostrado a vida dele já era outra o coração dele já era outro a vida dele foi transformada ali naquele momento dentro de uma cadeia sabe porquê? porque o Espírito Santo sopra onde quer hoje Paulinho Bang Bang é um pastor evangélico Jesus mudou a vida dele não tem vida irrecuperável não tem vida inalcançável o vento sopra aonde quer pode soprar hoje na sua vida mas eu quero concluir qual é a causa qual é a causa eficaz Nicodemus não está entendendo o que Jesus está querendo falar com ele ainda aí Jesus evoca um fato histórico de Israel registrado em inúmeros capítulo 21 nos versículos 13, 14 e 15 ora ninguém subiu ao céu Nicodemus senão aquele que de lá desceu a saber o filho do homem que está no céu e do modo porque Moisés levantou a serpente do deserto assim importa que o filho do homem seja levantado para que todo que nele crê tenha a vida eterna o que significa isso? aí Jesus explica para Nicodemus Nicodemus sabe como é que acontece o novo nascimento? vocês lembram da história de Israel Nicodemus quando o povo murmurou contra Deus e Deus mandou serpentes abrasadoras para morder no povo e aquelas serpentes mordiam no povo e o povo estava morrendo imagina o pânico imagina o desespero chegava na tenda tinha cobra saia da tenda tinha cobra entrava para a tenda tinha cobra subia para a cama tinha cobra era copa a todo lado e essas cobras mordiam e as pessoas morriam era um pânico era um desespero e aí diz a Bíblia que o povo recorre a Moisés Moisés clame a Deus por nós e diz a Bíblia que Moisés clamou a Deus e Deus disse para Moisés Moisés pegue uma haste pegue uma serpente de bronze dependúria numa haste e haverá que todo aquele que olhar para a serpente bronze sendo mordido pela serpente abrasadora vai ficar curado e agora diz a Bíblia que Jesus pega esse fato e diz Nicodemus assim como Moisés levantou a serpente no deserto importa que o filho do homem seja levantado para que todo que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna sabe o que significa isso? você e eu fomos um dia inoculados pelo veneno mortífero da antiga serpente aquele veneno lá matava o corpo esse veneno aqui mata o corpo e a alma a antiga serpente é Satanás esse veneno mortal é o pecado para que você nasça de novo você tem que reconhecer que você foi inoculado por este veneno terrível mortífero que é o pecado você tem que reconhecer que você não tem poder para você curar você curar você mesmo dessa mordedura da serpente você não tem poder para levar a você mesmo desse veneno chamado pecado é necessário que você olhe para Jesus mas preste atenção que figura estranha porque a serpente é símbolo de Satanás e aqui a serpente está sendo um antítipo de Cristo sabe o que combate o veneno da serpente é o veneno da serpente a Bíblia diz que quando o Cristo foi para aquela cruz ele foi carregando o nosso veneno ele foi carregando no seu corpo o nosso pecado a Bíblia diz que Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós a Bíblia diz que ele foi feito pecado por nós a Bíblia diz que ele foi feito maldição por nós a Bíblia diz que quando ele estava lá naquela cruz não havia beleza nele a Bíblia diz que naquele dia o sol escondeu o rosto dele a Bíblia diz que naquele dia o pai virou o rosto para ele e o desamparou porque ele foi feito pecado Deus puniu nele o meu pecado ele era todo veneno ele era todo pecado não seu pecado o meu pecado que estava nele e a Bíblia diz que quando ele foi feito pecado foi necessário que a lei exigisse a morte dele e ele morreu pelos nossos pecados e quando você entende que ele morreu pelos seus pecados e você olha para ele como seu redentor como seu substituto que pagou naquela cruz a sua dívida o seu pecado então nesse momento que você confia nele você nasce de novo o milagre da nova vida explode no seu interior e você se torna uma nova criatura membro da família de Deus filho de Deus herdeiro de Deus eu quero orar com você nesta noite e eu gostaria que você hoje confrontasse o seu coração o seu coração e a pergunta é essa você já nasceu de novo eu não pergunto se você é crente eu não pergunto se você é presbiteriano eu não pergunto se você foi crescido nascido em uma igreja evangélica ou cresceu em um lar evangélico eu não pergunto se você frequenta a igreja se você é aluno de escola bíblico dominical eu não pergunto se você já foi batizado eu não pergunto se você é líder da igreja eu não pergunto se você tem muitos anos de igreja eu não pergunto se você é uma pessoa influente na sua igreja a pergunta é essa você já nasceu de novo feche os seus olhos por um momento feche os seus olhos por um momento o Espírito de Deus está entre nós Ele sopra onde quer Ele sopra onde quer você não sabe de onde Ele vem você não sabe para onde Ele vai ou você pode ouvir sua voz e agora eu quero clamar a você em nome dos patriarcas dos profetas dos apóstolos dos mártires dos pais eu quero clamar a você em nome do Pai em nome do Filho em nome do Espírito Santo em nome da noiva a igreja eu quero conclamar a você a você vir para Jesus a você crer em Jesus a você confiar em Jesus a você receber esse toque regenerador do Espírito Santo a você ser uma nova criatura de não ser apenas alguma coisa mecânica formal ritual mas de você ter um novo coração você ter a alegria de Deus invadindo o seu coração e você sair daqui hoje leve livre perdoado transformado membro da família de Deus e eu vou fazer uma oração que pode ser a sua oração porque a Bíblia diz que com o coração é que se crê e com a boca é que se confessa então se hoje você quer colocar a sua vida nas mãos deste Deus e ter a benção incomparável indispensável de um novo coração do novo nascimento faça essa oração comigo porque Deus é o Deus que vê o seu coração ó Deus nós ouvimos a tua palavra nós ouvimos o apelo de Jesus acerca do novo nascimento e agora Deus eu te peço que aquilo que eu não posso fazer que tu faças por mim eu não quero ser apenas um religioso eu não quero apenas ser alguém que tem evidências externas de ser uma nova criatura mas aqui dentro ainda não aconteceu o milagre eu não me contento apenas em ser filho de crente frequentar uma igreja evangélica ler Bíblia orar frequentar a escola bíblica dominical e entregar meu dízimo eu quero nascer de novo então muda minha vida então transforma meu coração então toca minha vida com esse toque poderoso transformador regenerador do Espírito Santo então meu Deus faz essa obra em mim para que o Espírito Santo venha sobre mim para que eu nasça de cima do alto do Espírito agora Senhor eu quero olhar para a cruz para entender que lá naquela cruz Jesus morreu pelos meus pecados para que eu possa receber a vida eterna para que eu não sofra a condenação eterna mas tenha a vida eterna então Senhor eu te recebo como meu Salvador e Senhor eu entrego a minha vida a Ti eu confesso Jesus Cristo como Senhor da minha vida eu me prostro aos Teus pés e a partir de hoje eu quero andar na luz em nome de Jesus enquanto a igreja ora eu gostaria de saber se você fez esta oração comigo pela primeira vez uma entrega do seu coração para Ele se você fez isso levanta uma das suas mãos onde você está eu quero dar graças a Deus pela sua vida aleluia amém 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 mais alguém amém amém lá na galeria amém 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 lá na galeria mais alguém amém aqui alguém amém louvado seja Deus louvado seja Deus Deus abençoe sua vida Deus enche o seu coração de alegria segurança e paz amém 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 Obrigado.